A valorização dos artistas locais marcou o início das festas do Réveillon do Maranhão 2020 e aqui na Praça Nauro Machado, em São Luís, muito reggae. A banda Tribo de Dja, liderada pelo vocalista Fauzi Baidun, agitou a massa regueira. Artistas como Célia Sampaio, a banda Raiz Tribal e muitas outras completaram a homenagem ao ritmo que conquistou os maranhenses. Um evento como esse aqui é simplesmente só para, como se fosse a cereja do bolo. É para que o regueiro se sinta mesmo valorizado, tenha o devido valor que ele realmente merece.